Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise técnica nesse micro-onda ele é o da LG, esse aqui é o painelzinho dele e eu vou mostrar para vocês a placa dele o modelo dele é MH749C que o mesmo não liga o mesmo não liga, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para vocês estarem acompanhando aí com a gente bom, aqui ele já está ligado aqui na rede elétrica igual vocês mesmo estão vendo, já está ligado aí e eu vou medir a tensão, tá pessoal? uma coisa aí simples de fazer eu vou medir a tensão aqui nos terminais da alimentação dele eu vejo que tem tensão aí eu vejo que tem tensão, está vendo? que na minha cidade aqui é 127, 122, 120 mas nós vamos olhar aqui a placa eu até deixei já a placa já desmontada e vamos dar uma olhada também na placa para tentar descobrir aí o defeito com mais facilidade vamos ver aqui se eu consigo ajeitar aqui para vocês estarem acompanhando a medida nós vamos nesses dois terminais aqui está me dando lá no multigo porque nós temos a tensão de 119, 120, fica oscilando aí porém igual vocês estão vendo aqui não liga, tá bom? e aqui é que nós vamos fazer aí algumas averiguações com vocês para estarem ajudando vocês aí de alguma forma e seguindo aqui pessoal a linha aqui nós temos aqui nós temos um capacitor aqui está certo? e aí nós vamos ter de mudar aqui o nosso multímetro para descer que é corrente contínua, né? e nós vamos medir aqui no capacitor para saber se tem tensão nós temos 160 está vendo ali? a faixa de 150 a 160, tá? nós temos aqui os dois terminais do capacitor aqui certo? então agora aqui se vocês observarem bem aqui nós temos o capacitor aqui certo? e aqui nós temos uma bobinazinha daqui aqui, ó que alimenta essa parte do transformador mas primeiro nós vamos saber se esse circuito aqui está alimentando o transformador certo? nós vamos ver se nós temos aqui a tensão não temos a tensão aqui tá vendo? nós temos a tensão aqui que deveria ser descer já que ele foi retificado aqui isso significa que essa bobinazinha aqui é tipo um fusível ela deve estar rompida tá? então eu vou medir aqui no capacitor novamente vocês estão vendo a tensão aqui nós temos a bobininha temos a tensão e aqui após a bobina não temos nada tá vendo aqui? isso significa que essa bobininha aqui tá rompida certo? essa bobina aqui bom, como eu mostrei pra vocês é essa bobininha é é essa aqui, ó ó eu disse pra vocês o responsável por essa alimentação aí essa bobina aqui que no caso da minha placa aqui é o L1 tá bom? essa bobina aqui, ó que é o L1 na verdade não é uma bobina, né? ela é um resistor de 333 tá vendo aqui, ó temos 3 laranja aqui laranja significa 3, tá? então são 3 acredito que seja isso mas é um resistor de 30 ohms tá? então nós vamos medir aqui esse resistor pra gente ver se ele tem aí os 30 os 30 ohms mesmo tá? vou colocar aqui, ó muito tempo, né? na escala ohmica, né? pra vocês podem ver não tem nada e eu tenho uma aqui tá bom? eu vou medir pra vocês verem ó ó ó lá certo? então pessoal isso quer dizer que essa bobina aqui tá rompida nós vamos trocar e já já eu volto com o vídeo aí pra gente fazer o teste beleza? mas antes se você já gostou do vídeo gostaria de se inscrever no canal inscreva-se no canal deixa todas as notificações ativadas pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal bom aqui nós temos as duas bobinas, né? igual eu disse pra vocês e nós vamos fazer o teste aqui ó essa aqui é a bobininha ruim eu vou testar aqui pra vocês verem ó se vocês observarem bem ela não apresenta nada tá vendo? ó e aqui sim, ó essa aqui nós temos 33 volts essa aqui nós temos 33 e essa aqui não temos nada que é que eu tirei agora ó do circuito tá bom? então nós vamos trocar e vamos ver se a placa vai ligar tá bom? fica aí até o final do vídeo aí pra você aprender como fazer isso não vou mostrar eu trocando mas é muito fácil de fazer isso bom antes pessoal de você trocar esse essa bobina seria interessante que vocês descarregarem esse capacitor aqui tá bom? descarrega pra evitar de qualquer dano no seu equipamento aí tá bom? bom pessoal aqui eu já vou mostrar pra vocês que já foi feita aqui a troca do resistor gostou e vai ser também aí uma forma aí de vocês estarem testando aí na placa de vocês que no caso desse micro-onda entre esses dois terminais aqui temos que ter os 33 ohms tá bom? temos que ter entre esses dois terminais 33 ohms 33 ou 30 ohms tá bom? aí certo agora só resta a gente ligar pra ver se o micro-onda vai ligar a placa aqui ou não é como vocês podem ver o micro-onda ligou aqui né? é isso aí pessoal como vocês podem ver a gente o micro-onda ligou certo? indicou aí que isso quer dizer que está tudo certo né? isso aí outros circuitos aí tem que ser ligado pra que ele funcione corretamente mas igual vocês mesmos estão vendo o defeito foi resolvido e era simplesmente essa esse fusível né? como podemos dizer se resistou que vale a pena aí antes de condenar a placa do cliente entregar para o cliente dizer para o cliente que é defeito na placa que não tem conceito vale a pena dar uma olhada pra ver se você mesmo consiga resolver esse tipo de problema pessoal aqui nós já colocamos a placa do micro-onda igual vocês estão vendo aí colocamos a placa já colocamos todos os fios aqui lembrando que eu disse pra vocês eles só funcionam corretamente com a placa no lugar tá? e aqui é o modelo do micro-onda logicamente que algumas pessoas às vezes eles tem curiosidade pra saber se é o mesmo micro-onda se não é tá bom? aqui eu já liguei já na rede elétrica né? já tá ligado já e aqui se você olhar aqui temos dois pontinhos aqui ó indicando que ele tá funcionando certo? então agora nós vamos colocar aí um copo com água no mesmo e vamos ver tá bom? se o mesmo vai esquentar ou não aqui nós temos um copo com água que eu vou colocar aqui se vocês observarem bem tá dando mais ou menos aí uns 26 graus aqui né? eu coloquei aqui a ponta de prova certo? agora nós vamos colocar o mesmo no micro-onda como vocês estão vendo o micro-onda tá funcionando perfeitamente lembrando que se você não é inscrito no canal inscreva-se principalmente no canal recovery que vai ser um canal aí dedicado a fornos elétrico e micro-onda também então inscreva-se lá no canal recobre e inscreva também no canal eletrolar pra você acompanhar nossos vídeos também no canal eletrolar vai ser uns vídeos aí mais simples né? mais direto e no canal recovery vai ser vídeos mais detalhados tá bom? bom vou desligar até porque pra pra não danificar aí o nosso corpo já com essa fumaça aqui eu acho que já é o bastante né? pra vocês saberem que realmente esquentou o micro-onda mas mesmo assim nós vamos usar aí a nossa instrumentação pra comprovar pra vocês então pessoal é isso aí espero aí que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo não esqueça de se inscrever deixar as notificações ativadas e também me seguir lá no canal recovery e lá nós vamos trabalhar mais detalhadamente na questão de micro-onda então fique todos com Deus e até mais valeu